Olha, voltando e com grandes novidades, aqui no Portal Litoral Sul, portal com o nome invejável em Criciúma e tenho certeza que ficará muito mais. E eu vou apresentar aqui hoje para vocês a coordenadora, no momento, do Portal Litoral Sul, uma loira bonita, que eu conheci no evento, que foi na inauguração da Nova Ford, do amigo Renato Corte. E lá ela estava e eu fui apresentada. Não tem aquelas coisas de primeira impressão que fica? E ficou uma impressão muito boa. Da Karen. E eu convidei ela para recomeçar o podcast. E ela aceitou pronto a mente. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu estou muito lisonjeada de recomeçar. Tomara que seja pé quente. Tem que ser. Tem que ser. E o projeto eu aceitei muito, mas depois nós vamos conversar. Você é natural, não, minha querida? Eu nasci em Praia Grande, na divisa dos dois estados. Praia Grande, cidade pequenininha. Cidade pequenininha, menos de 10 mil habitantes, uma vida muito simples. Muito pacata. Meio pacata. Linda, linda. Cidade é sensacional, uma natureza. Acorda com os passarinhos. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que a beleza da Serra Geral, porque nós ficamos ali embaixo da serra, nós temos o Itembezinho, a parte de baixo do Itembezinho. Itembezinho é lindo. E em cima é o Rio Grande do Sul, a 30 quilômetros do mar, né? Tu conhece aquela região ali de São José dos Azentos? Sim, né? Em cima da serra. Eu já fiquei lá numa pousada lá. É fantástico, né? Frio. Mas tu gosta de frio? Hoje eu odeio. Ah, é? Eu amo frio. Eu gostava muito de frio, mas o cara vai ficando mais velho e vai ficando sem gordura. Quando era em gordura, aí é barra pesada. Mas era assim, lindo de morrer. Eu adorei. É, lindo. E passasse, fizesse o primeiro grau, né? Que era o primário, depois o ginásio, depois até o científico na época, né? Como é que se chamava? Segundo grau, né? Segundo grau. É. Aí terminei, que hoje é ensino médio. E aí fomos embora, minha irmã mais velha e eu, pra Florianópolis, onde nós já tínhamos o apartamento, nós já tínhamos uma residência lá. E aí fui pra lá. Então, vocês são duas irmãs? São três irmãs. Três irmãs? Eu sou do meio, é. E tudo mulher bonita, assim? Ah, eu não sei se eu posso dizer que eu sou bonita perto delas. Eu não sei. As duas são fantasticamente lindas. São lindas? Lindas. Então, vocês e como usavam, virada? Ah, eu não sei. Não, eu era uma anjinha. Vocês eram muito namoradinhas? Não, eu não vou entregar, porque eu não vou dizer qual delas que eram, mas não era eu. Não era tu? Não, não era tu. Não. E tu começasse a estudar, aí foste pra Florianópolis? Foste pra Florianópolis. E aí eu fiz o vestibular pra Direito na UFSC e eu queria muito ser juíza de Direito. Era uma coisa que eu falava já há bastante tempo, mas não deu certo, porque eu não passei no primeiro vestibular. E aí, no meio, eu fiquei muito triste. Eu disse, o que eu vou fazer em Florianópolis? E tu verbaliza bem. Hã? Tu verbaliza bem. Ah, pois é. Dá pra ver. Dava pra ter seguido bem a... A magistratura. É. E aí, o papai que sugeriu, eu disse, não, olha, tem um curso aí no meio do ano, na UDES, que faz. Eu disse, não, mas não tem nada a ver. Ele sugeriu artes cênicas. Vai fazer artes cênicas, tem muito a ver contigo, tu é muito expressiva, tu é muito criativa. Vai fazer artes, minha filha. E a minha irmã mais velha já fazia música. Ela é musicista formada, ela toca todos os instrumentos musicais. Soca violino? Hã? Violino, soca. Tudo. Piano, violino, flauta, violão. Soca que só foi? Tudo. A mulher é sensacional. Pra mim, todo instrumento musical é bonito. Mas tem um, pra mim, que se sobressai, que é o saxofone. O som dele é... O som dele. Quando eu vejo aquele artista inglês tocando, é o Rod Stewart, com uma morena, eles tocam uma música, e no meio da música entra uma loira com saxofone, faz um arranjo. Olha, é de chorar. Realmente é especial. Outra coisa linda também foi a inauguração da Olimpíada com aquela música francesa, e quem cantou foi a... A Céline Dion. Céline Dion. Mas eu não assistia a abertura. Eu tava trabalhando... Era de chorar. Foi de chorar. Me disseram que foi muito lindo. Muito bonito. Agora, foi... Não, mas aí fiz a faculdade de Sênicas, dei um tempo pra fazer o direito, mas depois acabei fazendo o direito. Acabei fazendo o direito. Eu também, eu fiz o direito, mas cheguei... Eu não gostava. Não gostava? Não. O que que tu não gostava? Não gostava. De falar? De estudar? De ler? De estudar, de estudar. Eu gostava. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de bater papo, microfone, e... E vendo bem, né? Nossa, eu sempre vendi bem. Mas direito... Mas aí eu já tava no quarto ano. Vou desistir? Não. Terminou. Terminei. Osmundo Vanderlei da Nóbrega, meu juízo. O Tico Brais Fernandes também era desvagador. Não sei se chegasse a... Ah, de nome sim, né? Pessoas que eu fiz amizade grande em Floripa. Muito grande. Aí trabalhei um pouco com o Paulinho Bonheiros, que também é meu amigo. Mas eu fui pra Kazan. E da Kazan eu fui pra... Pra... Como advogado daí? Da Kazan eu fui como advogado. O Cine eu vim pra Criciúma como coordenador. Tu pediu... Tu pediu... Não, eles me... Transferiram? Tu queres ir pra Criciúma como coordenador do Cine? Ah. Ué, qual é o salário? É. Vamos supor, eu ganho umas 6 mil na época. Era 9. Ah, tinha uma vantagem financeira. Financeira. Aí eu vim, porque a minha família morava aqui, como mora até hoje. E só não me arrependo da apodentadoria, porque eu vivi muito. Então, não me arrependo, porque a vida é assim. E aí, arte cênica, tu... Não, aí... Teste quanto tempo? Terminaste o curso? Sim, sim. Aí, terminei. Nós tivemos uma escola de interpretação pra atores. Foi a primeira escola de Santa Catarina. E aí, a escola trazia muitos cursos do Brasil. Nós levávamos muitos dos nossos alunos pro Projac, pra filmes. Nós éramos muito requisitados de casting, né? Porque nós tínhamos os melhores atores, assim. Então, nós dávamos aula, treinávamos e tal. Na realidade, isso nunca saiu da minha vida. Porque eu comecei na televisão com a TV Cultura, em Florianópolis, mas foi muito em virtude do meu trabalho em cinema. Então, tu conheces bem o Roberto Alves? Não conheço tanto assim, pessoalmente assim. Não, mas conheço bem quem não conhece, né? É uma lenda. É uma lenda. É uma lenda. E uma coisa que marcou nessas artes cênicas, depois que tu deixou um projeto, uma coisa assim que marcou? Olha, o curso de artes cênicas é fantástico, sobretudo da UDESC, é um dos melhores do Brasil. Eu tive professores que são referência na América Latina. O curso é sensacional. Eu realmente descobri muito talento, que eu não sabia que tinha. E, sobretudo, estudar a arte. E tu era talentosa? Eu sou outra pessoa. E tu foi talentosa nessa? Eu acho que sim. Eu acho que eu fui uma atriz, diretora de cinema, de teatro bacana. Bacana? Mas eu acho que o principal foi tudo que eu estudei sobre arte, sabe? Sobre a história da arte, sobre arte de um modo geral. Tu tem um embasamento acadêmico de arte, é muito enriquecedor. É? Pra tudo. Pra tudo. O que tu foi fazer na tua vida? Na tua vida. Eu gosto muito de decorar a casa, assim, apartamento da minha casa na praia. Eu misturo o novo com o antigo. Eu vou muito buscar coisas embrexosas. Uma vez antigos. Mas tu mistura ou tu vai tirando as coisas e botando coisas novas? Eu misturo. Minha casa não é uma super casa, mas é uma casa aconchegante pra caramba e que dá gosto de ficar. Ah, que legal. Dá gosto de ficar. E aí tá. Saiu a arte cênica, resolveu fazer... Vou fazer direito. Direito. Eu trabalhava na assessoria jurídica do Inmetro. Trabalhei lá um tempo. Mas daí depois as artes cênicas me procuraram de novo. De novo? Porque nós montamos um curso, o Wolf Maia tinha uma escola... O Wolf Maia que era do Rio de Janeiro? É. Da Globo? Diretor da Globo. Ele tinha um curso itinerante, ele viajava para o Brasil e ele foi para a nossa escola. E lá na nossa escola foi muito bacana. Ele acabou convidando a gente para ir para o Rio, eu acabei indo para o Rio, daí tive uma experiência bem legal. Sabe uma coisa? Rio de Janeiro é maravilhoso. Deixar o direito um pouco de lado, que lá no futuro eu volto para isso, acabei não voltando nunca mais, porque... E depois o jornalismo veio de uma forma muito natural, porque quando eu voltei para o Sul, não tinha TV, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha coisa nenhuma, a única coisa que tinha era rádio. Rádio. E aí eu decidi fazer rádio. Rádio aos horários. Aí, querido, comecei na rádio integração de Jacinto Machado. E de lá, daí fiz rádio Maristela de Torres, e aí fui para a rádio Araranguá, do seu meu querido... Evaldo Estopassoli, inesquecível. Aquele era meu amigo. Quase dez anos lá. Meu amigo, meu amigo, porque eu trabalhei muito tempo com ele também na Secrisa, porque ele era um dos homens fortes do Manuel de Lourdes Freire, e eu era advogado. Então, eu fui muito amigo do Evaldo, e eu senti muito a morte dele. Mas nós faturávamos o programa Eu e Outro, que era às cinco da tarde. Nós fomos, durante dois anos, o top do programa, durante dois anos. Rádio é maravilhoso, não é? Rádio é imediato, não é? Eu faço daí, faço rádio hoje, de segunda a sexta-feira. E eu também adoro rádio, adoro rádio, adoro rádio. Mas o seu gosto mesmo é de glamour. Glamour? Glamour, televisão. Todo mundo bem arrumado, mulheres lindas. Entendesse? Eu gosto mesmo. Eu gosto disso aí. E eu fiz 25 anos, um programa chamado Interviu, que era a cópia. A cópia é igual. Em alguns momentos... Melhorado. Posso te dizer melhorado, que eu o conheci, a Maurício Júnior. Uau! A Maurício Júnior veio com o Silma, eu o conheci bem. Então, foi uma passagem que eu tive na Ciclisa, mas não gostava de direito. Gostava mais de cuidar do hotel e do camping. E houve a separação do grupo e eu caí fora. E tu não cansou dessa vida de noite, entrevista? Nunca cansou disso? Não, eu não viajava pra caramba. É uma vida... é uma coisa muito hipócrita. É? É. A hipocrisia ronda a alta sociedade. E tu não cansou disso? Eu não cansei porque eu já sabia como é que era. Ah, tu se divertia. Já sabia, já sabia. Eu já sabia quem queria ser entrevistado. que a prática, o hábito faz monge, né? Eu sabia que ele queria ser entrevistado. E tem gente que aparece uma pessoa mais rica do que tu. Ela te abandona e vai atender a mais rica. E depois é muito tapinha nas costas e por trás... Pó pega. Não é fácil. Não é fácil. E depois o seguinte, inveja, muito grande nesse nosso rato. Mas o importante não sou eu aqui. Ah, é porque eu sou entrevistadora, eu não consigo não entrevistar. O importante é tu também. Tu é mais importante que eu. Porque eu falo de tudo. Eu não escondo nada. Eu sou virginiano. Graças a Deus, virginiano não é mentiroso. Isso ele não é mentiroso. E eu pergunto para ti. E esse desafio de vir para Araranguá e esse desafio do litoral sul? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Sei da grandeza e da responsabilidade que o cargo exige ser diretora-geral de jornalismo de uma empresa que já é consolidada no mercado é uma grande responsabilidade. Mas é totalmente... O foco dessa empresa não é comunicação. Ou é comunicação também? Do litoral sul, tu queres dizer de tudo? De toda a empresa que hoje detém a maioria da litoral sul. Não, não. É uma das verticais que a Weber trabalha. A comunicação, a saúde, a inovação, tecnologia, a educação, construção e a comunicação. É uma das verticais. Mas aqui, especificamente no litoral sul, no portal, a nossa ideia é que ele comece a caminhar no sentido de ser menos notícia factual para ser mais um veículo de negócios. Então, mais um portal de negócios, de empreendedorismo, de nós trocarmos ideias e informações que levem a melhorar o sul com relação a negócios. Assim, as cabeças são muito inovadoras e... Jovem, né? Eles são geniais, né? E aí... O Pedrinho parece meu filho. De arriscar. Eu disse para o Pedrinho. É o Pedro Catim. O Pedro parece meu filho. Mas eu gostei muito dele. Parece um menino... Ele é genial. Ele é espetacular. Eu achei ele, assim... Muito cara muito boa. Obrigado, educadíssimo. Educadíssimo. E eu gostei muito dele. E aí... Ele que coordena todo o hub, né? O hub Costa Serra Mar, que detém essas verticais todas. Serra Mar é... Costa Serra Mar, aí fica em Araranguala, na cidade inteligente. Mas aí também é internet? Aí tem essas verticais todas, né? O hub é um lugar físico que tem lá 20, 30 empresas que usam o espaço e usam essa convergência de ideias, né? Porque a Weber Cidades Inteligentes constrói cidades inteligentes. São bairros que têm toda a infraestrutura e que aí traz, assim... Agrega o melhor da saúde, o melhor da educação. A cidade de Criciúma é uma cidade... Era muito feia. Tu acha? Criciúma? Quando eu cheguei aqui em 58, Deus me perdoe. Feia, pirita, cheiro de... Desculpa a expressão, cheiro de pum, por causa do carvão. Aí dava aquela chuva. Depois vinha o sol. Olha, era difícil Criciúma. Essa praça de congresso aqui, eu jogava futebol, a gente jogava futebol. Pegamos Criciúma desse tamanzinho. Acho que Criciúma foi crescendo. Terra de italiano, italiano trabalhador. E, aliás, tem tantas praças lindas hoje, né? Eu acho tão bacana investir em praças nos... Parques é uma das coisas que todo mundo devia investir. Exato. Porque se hoje ou ontem tu fosse, por exemplo, lá na prefeitura, tu ia encontrar aquele parque lotado. E é bom fazer um piquenique no parque, né? Eu acho sensacional. Pegar uma toalha, uma toalha bonita, quadriculada, com cesta, com pão, com refrigerante. Levar o pai, a mãe, o filho, a avó, a avó. Às vezes até só pra sair do trabalho e desopilar. Na Europa tu não anda duas quadras sem ter uma praça, nem que seja pequena, né? Eu acho que são essas ilhas, assim, de muito prazer. Agora, Cristina, você viu umas coisas que eu não concordo até hoje. Se eu fosse da justiça, eu prendia um ex-prefeito. Prendia mesmo. Sabe o que é que ele fez? Porque tudo é uma questão de história, tá? Vida e história. Eu tenho uma história. Te garanto que tu tens a tua. E a cidade tem também. Ele derrubou, na plena praça do Congresso, o Monumento do Mineiro, que era a coisa mais linda do mundo. Ele resolveu... Por qual motivo? Não sei. Ninguém sabe. Ah, não tem motivo. Aí resolveu botar um chafariz. Um Monumento do Mineiro, arte rococó. Mineiro lá em cima. Uma coisa linda, linda. E também a demolição da estação ferroviária, que era ali na frente da igreja, a igreja lá... Como é o nome daquela igreja? Não, é católica. Que tem um relógio. Ah, não sei. Em frente daquela igreja. Tu imaginasse se eles não tiram a estação ferroviária e transformasse ela, iluminasse ela em amarela, como Florianópolis tem. Muita coisa nesse sentido. Mas o povo era muito mal educado. Faltava o quê? O que é que falta ainda? O que é que falta ainda em Cristilma e Araranguá? O que é que falta ainda? Sei lá, eu acho que se as pessoas amassem de verdade o lugar onde elas moram, se elas percebessem que a casa dela está muito além do pátio dela, se elas tivessem cuidado com tudo ao redor, seria tão diferente se elas tivessem respeito do local. Primeiro, eu acho que é educação e cultura. Mas a gente aprende, mas ainda falta muito para nós. Não, mas a gente já andou bastante. Não seja pessimista, já andamos muito. Eu tenho essa coisa comigo. Acho que Cristilma hoje é uma cidade encantadora. Sabe o que eu tenho? Eu tenho lembrança de Cristilma, eu era muito pequeno. E o papai era, na época ele era prefeito em Praia Grande, e ele era um dos jurados do show da viola. Daqui de Cristilma? Daqui de Cristilma. Do a... Ela tinha o... Tocava um violão que já morreu. Tinha o seu trombinho, trombinho, acho que uma coisa assim. Mas quem apresentava era o seu... Vão de início, antes? Não. Não? Antônio... Antônio Ross. Antônio Ross. Antônio Ross, querido amigo Antônio Ross. Ele vozerão do mundo. Ele vozerão. E nós vínhamos todo sábado, porque era ao vivo, e nós vínhamos todo sábado com o papai para participar do show da viola. E a gente ficava sentadinha assim no... Nossa, agora me vejo isso. Que impressionante. Eu já convivia com o estúdio naquela época. Nós ficávamos sentadas no estúdio, num cantinho, enquanto acontecia todo o programa. Então a TV foi uma coisa... Eu já amava aquilo. Terminava, a gente saía lá no morro, em cima. Para mim aquilo era um mundo, assim, né? Quem conheceu é o Dourado. Eu tenho lembranças maravilhosas. Você trabalhou lá em cima do Dourado? Não. Eu vinha só acompanhando o papai. Mas eu era pequenininha, assim, né? Nós começamos, nós começamos, eu comecei... Acho que foi uma grande riqueza que a região teve, né? Foi. Foi. O seu, o Manuel de Lourdes Freitas... Que extraordinário! Ele deixou um legado muito positivo para a nossa cidade. Foi. E me diz uma coisa. Projeto Litoral Sul. Novo projeto? Alguma coisa nova vindo por aí? Então, primeiro, nós estamos reformulando muitas coisas, né? A primeira novidade é que nós estamos aí com uma grade de colunistas, além de ter pessoas de grande renome como tu, por exemplo, nós estamos tendo outros nomes que já começam essa semana e a pipocar. Dá para falar alguém? Não começou ainda. Vocês têm que acompanhar. Acompanhem lá. Olha, nas duas próximas semanas, muita gente... Eu estava, na hora que tu chegou, eu estava ali arrumando, organizando a estreia deles. Mas, assim, sobre inovação em tecnologia, de saúde, de educação, de negócios, enfim, bem bacana, assim, ouvindo especialistas. Vai ter alguma coisa social, por exemplo, de inauguração de empresas, essas coisas assim, festas. Aquilo que tu gosta de fazer, que tu sabe fazer... Que eu também gosto. Aquilo que tu sabe fazer muito bem... Que eu também gosto. Também gosto. Vai ter alguma coisa nesse sentido. Olha, eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução e os movimentos do mercado e dos negócios, e não deixa de ser uma inauguração, por exemplo, é um negócio que movimenta no mínimo onde está, né? Se tu quiseres, por exemplo, assim, porque tudo, lógico, tudo que tu faz envolve dinheiro, né? Porque para tu investir, tu tem que investir, mas depois tu tem que recuperar o investimento. Eu tinha um programa que eu já perguntei se é assim, ó, vem cá, minha amiga Andréia, diz que tu é a mulher mais fogosa de Criciúma, e era rica, riquíssima. Ela disse assim, eu com respeito, não, eu não sou fogosa, eu sou muito mais do que isso. E eu sempre levei, mas eu sempre tive um respeito muito grande, tá? Dizia que, falei que tu é bonita, porque tu é bonita. Ai, muito obrigada. Porque se tu não fosse minha filha, eu não diria. Muito obrigada. Diria que tu é uma mulher elegante. Agora, quando a mulher é bonita, eu digo na lata. Me senti bonita. Sabe por quê? O cara que está lá nos vendo, ele sabe quando tu está representando, quando tu está fazendo cenas. E quando é genuíno. E quando é tu mesmo. É verdade. E a melhor coisa que tem é ser tu mesmo. Dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho. Porque primeiro que tu vai lidar com a verdade. A verdade machuca muita gente. Eu já me arrombei por falar a verdade. Mas isso é polêmico. Eu até fiz um videozinho no meu Insta sobre isso. Ser verdadeiro é muito diferente de falar o que pensa. Quando tu é verdadeiro, tu é uma pessoa que defende a verdade, portanto, é contra mentira, que é uma coisa que eu também sou. Eu não gosto disso. Mas falar o que tu pensa pode ser desagradável. Primeiro que tu tem que falar se alguém pergunta. Segundo que, quando tu for falar, tu tem que ser gentil. Senão tu está sendo só grosseiro ao invés de falar a verdade. Entendeu? Eu acho que nesse sentido. Eu penso muitas coisas que eu jamais falaria. Porque ela não traz nada de bom. Eu posso pensar alguma coisa a respeito de uma pessoa, de uma situação, mas que, se eu expressar o que eu penso, em nada vai ajudar. Então, eu só falo quando eu posso contribuir. Mas, numa época em Criciúma, que tínhamos colunistas que os mais polêmicos... A Zuleide nunca foi polêmica. O Juan Garcia também nunca foi. Os polêmicos eram Ney Lopes e eu. E a gente falava muito que, na época, havia muita separação aqui. Gente bacana. E a gente sempre dizia assim, Fulano, casal, não estão mais... E como é que vocês ficavam sabendo antes de todo mundo? Até hoje eu quero saber isso. Como é que vocês sabiam? Como é que vocês sabem do que vira... As pessoas chamam de fofoca, mas é um fato. Não é fofoca, é fato. É fato. Como é que vocês sabem antes de todo mundo? Como é que isso acontece? Cidade pequena, onde todo mundo conhece. Você vai num restaurante, onde todo mundo vai. Um bar, onde todo mundo frequenta. Uma balada, onde todo mundo frequenta. Aí, de repente, você vira a balada e um tapa na cara do cara da mulher. E a mulher fica chorando na rampa. Tu já viu isso? Eu já vi. Uma pituba. Eu já vi. E sou amigo de todo mundo de uma pituba. Sempre fiz. Eu fiz todos os colibris que uma pituba já fez na vida. Mas já aconteceram coisas até hoje. É em qualquer lugar também. Em qualquer lugar. E a gente fica sabendo. Agora, não noticiar. Eu quero ibope. Não eu. Eu quero. Eu também. Mas eu quero ibope para a empresa que eu trabalho. Porque se a empresa que eu trabalho tem ibope, o resultado financeiro vem. Tu sabia que eu estou pela primeira vez numa situação que eu nunca estive na vida? Primeiro que eu estou sendo entrevistada. Isso geralmente não acontece porque sou eu que entrevisto. E segundo, que eu sou a chefe do entrevistador. E nós já passamos da hora. E o Zóquio já está lá. Cerrou. Cerrou. É meia hora, né? É. Que meia hora. Nós já conversamos uma hora. Já conversamos uma hora. É. O papo foi bom. Foi bom? Isso que nós... Acabou água e café, né? Gostaste? Gostei, querido. Eu gostei. Muito obrigada. Eu gostei de entrevistar. E eu sou... Tu pode ter certeza disso. Sou um cara que eu luto pela empresa. Acho que sou soldado. Aquilo que determinam, eu sou obrigado a fazer. Tá? Mas eu vou sempre lidar com a verdade. Amém. Que assim seja para sempre. Tá bom, querida? Muito obrigada. Muito obrigada. E tu tem namorado? Tenho. Tem? É bonito? Ai, eu acho que a coisa mais linda do mundo. A gente acha, né? Eu acho que o meu filho é a coisa mais linda do mundo. O meu namorado é a coisa mais linda do mundo. Tu é uma mulher que sabe cozinhar? Muito. Eu amo. Gosta? Teu prato preferido? Ai, assim, eu não como carne. Então eu faço muito tipo de massa e... Massa é bom, né? E eu como frutos do mar. Então eu faço muito com frutos do mar. Um dia. Eu ganho muito do real do Guilherme. Do realinho Guilherme. E do Delupo. E do Polenta. Eles vão pescar em alto mar. E eu vou... Já que tu gosta de peixe, eu te prometo que eu vou trazer uns quatro peixinhos pra ti. Uau! Eu amo. Sabe qual é o peixe? Hã? Pargo. Já ouvi falar? É aquele que é branco? É branco. É branco. É de alto mar. Mas é... Show de bola. Querida. Obrigada. Boa semana. Igualmente. Pra todos nós. E beijo no coração de todos.